E aqui o Sérgio, que está sempre em frente aqui à Concha Acústica. E no próximo sábado, dia 22 de setembro, vai acontecer um evento que ele vai realizar neste local aqui, em frente à Concha. Como é que chama o evento? É o primeiro campeonato de capoeira na cidade de Alfenas. Então estamos convidando a todo mundo da cidade, o pessoal da região, para poder participar. Porque nunca teve um campeonato de capoeira aqui em Alfenas. Então a gente quer juntar toda a criançada, todo o pessoal, todo mundo da cidade vizinha, para poder participar. Os bairros, o pessoal dos bairros da cidade, todo mundo participar desse campeonato de capoeira que vai ter aqui na Praça Getúlio Vargas, aqui em frente à Concha Acústica. Sábado, dia 22? Sábado, dia 22, a partir de uma hora da tarde. Então, a partir do próximo sábado, dia 22, uma da tarde, vem a prestigiar esse momento aqui, muito bonito. Ele sempre realiza eventos em prol das pessoas de bem. Isso mesmo. Eu quero agradecer a todos que estão fortalecendo esse trabalho da capoeira, que estão ajudando a gente a se unir mais às crianças, a ocupar o tempo mais das crianças nessa atividade que é a capoeira, que é a nossa cultura brasileira. Certinho, gente? Muito obrigado a todos mesmo, que estão fortalecendo a gente aí. Obrigado. Obrigado.